Pois gente, se você não parar e não tirar um tempo pra você, pra você recarregar as energias, pra você refletir um pouco sobre a trajetória da sua vida, não pra lamentar, mas pra tentar mudar, pra tentar fazer diferente, e é bom demais, são pontos positivos pras nossas vidas, porque eu digo com toda sinceridade, deixa eu colocar aqui os óculos, porque a claridade, eu não enxergo direito na claridade, gente. Então, é muito importante esse momento com você mesma, parar pra pensar, no meu caso, novo ciclo, porque a cada dia que você passa um ciclo da sua vida, você tem que se refazer, tentar mudar, ver onde você errou, pra você tentar acertar. E olha a beleza desse parque, gente, ainda no Parque Tanguá, aqui você precisa vir pela manhã, passar o dia todo, trazer seu almoço, seu lanche, fazer um piquenique, tem coisa mais gostosa? É esse o tempo que você tem que tirar pra você, porque se você for pensar, ah, eu não posso sair, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, você não vai sair nunca, você nunca vai mudar de vida, e você esquece até que você tem algum problema de saúde, sabia? Porque é muito gostoso, vale a pena você fazer isso.